Liderada por John Dutton, Kevin Costner, que controla o maior rancho contigo dos Estados Unidos, que está em constante conflito em suas fronteiras, incluindo cultivadores de terra, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional dos Estados Unidos. A série da Paramount, Yellowstone, vem atraindo cada vez mais audiência com o lançamento da quarta temporada, e está ganhando presença no segmento das séries devido a esse rápido crescimento. Exibindo os Estados Unidos no último domingo, dia 2 de janeiro, O último episódio da quarta temporada de Yellowstone bateu um novo recorte de audiência na série do país, atração mais vista que The Walking Dead, a TV paga norte-americana. O fim da quarta temporada da série, estrelada pelo vencedor do Oscar, Kevin Costner, bateu um novo recorte, com uma audiência de 9,3 milhões de telespectadores, que correspondeu a um aumento de 81% em relação ao final da terceira temporada, 5,2 milhões. Além disso, o episódio final também bateu a estreia da série, que tinha atingido a marca de 8 milhões de telespectadores. Com o novo recorde, Yellowstone assegura mais uma vez a maior audiência da TV paga dos Estados Unidos, desde a estreia da oitava temporada de Walking Dead, em outubro de 2017. Na época, o drama de zumbi foi visto por 11,4 milhões de pessoas. Até o próximo What's On! What's On!